Pelo menos pra mim, quando me falam sobre animais, eu não me lembro de bichos da vida real como cachorros ou gatos Eu me lembro sim das maiores lendas que temos hoje em dia nos celulares Pra quem ainda não possui dinheiro pra comprar um animal de verdade Paul e meu Tockyton Hoje vamos ver qual é melhor e qual a diferença entre esses dois Você vai ver agora Primeiro, vamos falar sobre qual veio primeiro Bom, eu sei, o Tom veio muito antes do Paul Mas pelo menos a versão meu Tockyton chegou a Play Store e Apple Store em 2013 Enquanto o Paul chegou em 2012 Eu não consegui achar nenhum dado que informe, nem que seja um original ou falso Sobre a data de criação do Tockyton Que foi um sucesso O segundo fato é Quem tem mais amigos? O Paul simplesmente está solitário Enquanto o Tom tem uma turma daquelas De Tom, ele mesmo Angela, Hank, Ginger, Ben, entre outros Então, isso daí Então, nesse daí, o Tockyton vence de longe E lembrando, galera, que eu esqueci de comentar com vocês Que cada um que ganha Vai levar um ponto Ok? Então, no fato anterior Quem levou o título Quem levou o ponto Foi o Tom Porque seu primeiro jogo ter vindo o primeiro O próximo fato que vamos ver É a quantidade de minigames disponíveis Para brincar com o seu animal de estimação Bom, vamos lá Galera, eu contei aqui E eu vi que o Paul dessa ganhou de goleada O Paul possui 32 minigames Contra apenas 14 do meu Tockyton Então, nesse caso Ponto pro Paul E agora, nada mais justo Do que o que poderia ser o primeiro da nossa lista Número de downloads Vamos ver Bom, galera Sobre isso, eu não achei muita coisa Eu pesquisei na Play Store E ambos mostravam que possuíam mais de 500 milhões de downloads Então, por isso, dá empate Um ponto pra cada E agora, vamos para o quarto Vamos ver as plataformas onde estão disponíveis Meu Tockyton está disponível para celulares e computadores E pelo que eu vi na Microsoft Store Está disponível para Hub Eu não sei o que é isso Mas vamos contar, né? Já o Paul Viu? Pelas informações Todas as informações que eu vi sobre o Paul Ele só é disponível para celular Então, Tom levou mais um ponto Vamos para a última Que é Você Decide Vota aí no card que está aparecendo aí em cima Que é essa bola com o I dentro Em qual você gosta mais? Paul ou Tockyton? Essa votação vai durar até o dia 10 de fevereiro A partir desse dia O que tiver mais leva ponto E eu vou postar o comentário de quem ganhou Né? Então, depois do dia 10 de fevereiro Não vai valer a votação Mas vocês ainda podem votar, sim Falou! Tchau! 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 Tchau!